Jura Tu ajuda, jura, jura de coração Para que um dia eu possa dar-te o meu amor Sem mais pensar na ilusão Daí então, dar-te eu irei Um beijo puro na catedral do amor Os sonhos meus têm junto aos teus Para fugir das aflições da dor Jura, jura, jura pelo Senhor Jura, pela imagem da Santa Cruz Tu retentou pra ter valor a tua jura Jura, jura de coração Para que um dia eu possa dar-te o meu amor Sem mais pensar na ilusão Daí então, dar-te eu irei Um beijo puro na catedral do amor Dos sonhos meus Bem junto aos teus Para fugir das aflições da dor Daí então, dar-te eu irei Um beijo puro na catedral do amor Dos sonhos meus Dos sonhos meus Bem junto aos teus Para fugir das aflições da dor Daí então, dar-te eu irei Mais um beijo puro na catedral do amor Música